Sul América Saúde. Guia completo 2023. Compare seguros. Compare, contrate e economize. 1. Direto. Cobertura regional e rede selecionada, a partir de R$ 163,18. O Plano de Saúde Sul América possui uma categoria especial para os beneficiários que buscam atendimento médico apenas na cidade onde residem. Além disso, os preços são mais acessíveis nesta opção. Atualmente, a categoria direto está disponível para a população de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa, Recife, Campinas e Joinville. Um exemplo da qualidade desta opção é o fato do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, situado na capital paulista, pertencer à sua rede de atendimento. 2. Exato. Cobertura nacional com preço acessível, por R$ 328,42. A categoria Sul América Exato proporciona aos seus segurados uma área de abrangência nacional, com uma rede credenciada ampla e qualificada, além de acomodação que pode ser em apartamento ou enfermaria. Além disso, uma das mais renomadas unidades que o associado desta linha do Plano de Saúde Sul América terá acesso é o Hospital AC, Camargo, referência no tratamento de câncer. 3. Clássico. Cobertura sob medida para os beneficiários, a partir de R$ 371,46. A opção Sul América Clássico tem como abrangência nacional, promovendo atendimento nos melhores locais, como o Hospital e Maternidade Santa Joana e o Hospital São Camilo. Sua acomodação pode ser tanto em enfermaria quanto em apartamento, proporcionando a liberdade de escolha aos seus usuários. 4. Especial 100. Atendimento em hospitais de referência, por R$ 440,40. A categoria Sul América Especial 100 conta com atendimento nacional, acomodação exclusivamente em apartamento e excelentes opções de reembolso. Nessa categoria, os beneficiários do Plano de Saúde Sul América podem contar com uma rede credenciada composta por hospitais de referência, como o Hospital São Luís, Rede Deor, em São Paulo. 5. Executivo. Com cobertura na Rede Prêmio da Sul América, a partir de R$ 954,43. A categoria Sul América Executivo proporciona aos seus clientes o acesso à Rede Prêmio, composta pelos melhores hospitais do país, a fim de promover um atendimento de primeira. Sua rede hospitalar conta com excelentes prestadores credenciados, como o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, além dos laboratórios CDB e Fleury. 6. Prestige. Coberturas especiais para o cliente Sul América, por R$ 1.709,37. A categoria do Plano de Saúde Sul América Prestige é a mais indicada para quem busca conforto, comodidade e excelência, além de opções de atendimento altamente selecionadas. Essa categoria contempla os beneficiários com o seguro viagem internacional, check-up anual, consulta domiciliar, cobertura para vacinas, coleta domiciliar de exames, courier e diversas outras vantagens. O segurado desta linha do Plano de Saúde Sul América terá livre acesso ao Hospital Vila Nova Estar, considerado a mais luxuosa instituição de saúde de todo o Brasil. Tabela de valores do Plano de Saúde Sul América A tabela de preços do Plano de Saúde Sul América varia conforme a categoria escolhida pelo contratante, tipo de acomodação, faixa etária do segurado e se há ou não coparticipação prevista no contrato. Dito isso, a categoria direto, a opção mais acessível do Plano de Saúde Sul América, está disponível em São Paulo a partir de R$ 163,18 por mês na modalidade empresarial. Saiba qual é a rede credenciada do Sul América. Consulte a rede credenciada completa no nosso site. Link na descrição. O Plano de Saúde Sul América conta com alguns dos melhores hospitais e laboratórios do país em sua rede. No entanto, a lista de prestadores de serviços varia conforme a categoria escolhida pelo cliente. Em São Paulo, por exemplo, alguns dos locais de destaque são Hospital São Luís, Hospital Samaritano, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Hospital 9 de Julho e muitos outros. Além deles, é possível contar com assistência nos seguintes laboratórios. A Mais Medicina Diagnóstica, Salomão Zopi, Lavoisie e Del Bonne Auriemu. Coparticipação no Plano de Saúde Sul América Coparticipação Consulte todas as tabelas de coparticipação. Link na descrição. O Plano de Saúde Sul América oferece a opção de coparticipação aos beneficiários em todas as suas categorias, que são, em suma, pequenas taxas cobradas após a realização dos procedimentos médicos. Essa modalidade é ideal para quem deseja economizar na contratação do convênio e também utilizá-lo de forma consciente, pois as cobranças serão feitas de acordo com o uso. Conheça os seis principais benefícios oferecidos pelo convênio. 1. Descontos em medicamentos Economia que vai além da mensalidade Os beneficiários do Plano de Saúde Sul América possuem descontos de até 70% em medicamentos nas maiores redes de farmácias do Brasil, como Droga Raia, Drogaria São Paulo, Onofre, Drogarias Pacheco, entre outras. 2. Aconselhamento médico por telefone Tenha orientações de emergência a qualquer momento. Serviço com médicos 24 horas que permite aos usuários do Plano de Saúde Sul América esclarecerem dúvidas e receberem orientações com profissionais altamente qualificados. 3. Assistência à viagem internacional Esteja seguro e despreocupado durante suas viagens. A Sul América proporciona como serviço adicional o seguro viagem internacional, no qual está incluso cobertura para despesas médicas, hospitalares e odontológicas. 4. Espaço parto adequado O melhor ambiente para o nascimento do seu bebê Voltado às gestantes, o Programa do Plano de Saúde Sul América possibilita acesso a informações sobre gestação, parto humanizado, cuidados durante a gravidez, além de orientação em relação à atividade física e alimentação. 5. Programa Saúde Ativa Cuidados especiais para quem mais precisa Este serviço exclusivo disponibiliza cuidados especiais a gestantes, idosos, pessoas com problemas na coluna e articulações, além de acompanhar doenças crônicas. O beneficiário do Plano de Saúde Sul América ainda conta com o aplicativo Sharecari, Android e iOS, que é uma ferramenta de gestão de saúde, para você ter acesso aos dados sobre o seu bem-estar e como estimulá-lo. Buscando um plano de saúde sênior? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 6. Plano Odonto Sul América O cuidado certo para o seu sorriso Além de prestar cuidados à saúde, a Sul América também se preocupa em oferecer cuidados à saúde bucal de seus beneficiários, por isso, o beneficiário do Plano tem à sua disposição a contratação conjugada. Consulte as carências contratuais do Sul América Saúde Assim como em outros convênios médicos, o Plano de Saúde Sul América exige o cumprimento das carências contratuais, que são, em suma, prazos pré-estabelecidos pela operadora para cada procedimento. Confira abaixo quais são os períodos correspondentes aos serviços médicos, urgência e emergência, 24 horas, consultas médicas e cirurgias ambulatoriais, 15 dias, transplantes, implantes, próteses e órteses, 180 dias, internações hospitalares, 180 dias, parto a termo, 300 dias. Modalidades de contratação do Plano de Saúde Sul América O Plano de Saúde Sul América pode ser contratado por empresas de todos os portes ou de forma individual ou familiar, neste segundo caso, através da modalidade de convênio coletivo por adesão. O processo para admissão no seguro se diferencia conforme o tipo de contratação. No caso do seguro para pessoa física, ele é realizado por intermédio de uma entidade de classe, como uma associação ou sindicato. Já para empreendimentos, ele pode ser feito por meio de duas categorias distintas, livre adesão ou compulsória. Na compulsória, é exigido que haja na composição do plano 100% da massa societária e de funcionários registrados no FGTS. Apesar disso, esse tipo de adesão oferece mensalidades mais baratas. Diferentemente da livre adesão, que é quando não há obrigatoriedade de incluir todos os sócios e colaboradores. Essa tabela possui um valor ligeiramente maior em comparação com o plano compulsório. O plano de saúde Sul-América é bom? Vale a pena a contratação? Trouxemos a avaliação do site Reclame Aqui e a edição de 2022 do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, IDSS, realizado anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Na plataforma do Reclame Aqui, a operadora possui uma nota considerada boa, sendo de 7 de 10, com uma porcentagem de 95% dos mais de 6 mil chamados respondidas, bem como um índice de solução de 71,9%. Somos destaque em vendas na Sul-América. O IDSS da prestadora de serviços é considerado excelente, sendo de 0,8297 de 1, contando com destaque na dimensão de sustentabilidade no mercado, no qual a operadora obteve a nota máxima. Ou seja, o plano de saúde Sul-América é, segundo estas métricas, um ótimo investimento. Informações obtidas em março de 2023 Quais documentos são necessários para adesão? Documentos exigidos para empresas Os documentos nesta categoria de adesão do Plano de Saúde Sul-América são considerados um tanto quanto complexos, devido à quantidade de vidas que a empresa será responsável. Veja a seguir Certificado de Microempreendedor, MEI, ou Requerimento de Empresário, Novo Modelo de Declaração de Autenticidade, Comprovante de Residência dos Titulares, Cópia do Cartão CNPJ, Guia Quitada em Relação do FGTS mais Recente Documentos exigidos para titulares Se você irá fazer a contratação do Plano de Saúde Sul-América na modalidade individual familiar, ou for funcionário da empresa contratante, é necessário apresentar os seguintes documentos Cópia do RG e CPF, Cópia simples da Carteira de Trabalho, recibo completo do CAGED 5 Passos para Escolher um Bom Plano de Saúde Quer fazer uma comparação de planos? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. 1. Escolha a acomodação ideal A acomodação é um passo importante para se avaliar antes de aderir, visto que ela irá influenciar diretamente nos valores e no tipo de conforto que o paciente terá em casos de internação. 2. Considere a contratação com coparticipação Um plano de saúde com coparticipação promove ao usuário mensalidades mais baixas, porém, é recomendado apenas para quem pretende utilizar assistência esporadicamente, devido às taxas cobradas por uso. 3. Conheça a rede credenciada Conhecer a rede credenciada de um seguro-saúde é um fator que irá impactar significativamente na adesão, visto que ela é a responsável por indicar os locais de atendimento que você terá. 4. Faça uma pesquisa sobre avaliação da operadora É importante conferir o desempenho do produto contratado, avaliando aspectos como garantia de acesso, qualidade do atendimento, gestão de processos e regulamentação. 5. Solicite um comparativo de preços Exclusividade compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. 5. Dúvidas frequentes do Plano de Saúde Sul-América Como consultar a rede credenciada do Plano de Saúde Sul-América? É essencial conhecer a rede credenciada do Plano Contratado. Para obter as informações da rede da Sul-América é simples, basta acessar o aplicativo oficial da operadora Android e iOS e buscar Como solicitar reembolso no aplicativo do Plano de Saúde Sul-América? O primeiro passo após acessar o aplicativo Android e iOS da Sul-América é clicar no ícone de Reembolso. Depois, basta irem a Solicitar Reembolso e seguir as orientações da plataforma. Quais os canais de atendimento do Plano de Saúde Sul-América? Caso você precise entrar em contato com a Central de Atendimento Sul-América, basta enviar uma mensagem diretamente para o WhatsApp da seguradora ou, se preferir, ligar para o número 11-3004-9723. Ficou com alguma dúvida? Fale agora com o especialista da Compare. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Não faz tempo. Então, pensei em um enclosed